Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vim mostrar pra vocês mais alguns kitzinhos da Natura que eu acabei de montar, né? Achei que ficaram simples, como sempre, né? Mas lindo, gente, ó. Não tô elaborando muito, não tô colocando muita coisa, né? Por falta de opção mesmo, tá gente? É mais os cosméticos mesmo, né? Então, gente, deixa eu começar a mostrar pra vocês, ó, esse daqui. Esse aqui eu coloquei um hidratante de 400ml. E coloquei dois sabonetinhos do maracujá. Fiz essa misturinha aqui, né, ó. Coloquei uma saboneteira, algumas amostrinhas. É, na embalagem com papel microondulado. Achei que ficou fofo, né, ó. Tá simples, mas tá bonitinho, né? Aproveitar agora o dia dos namorados. É, não sei como é que vai ser as vendas, mas vou deixar alguns kits prontos, né? Porque se de repente, bom, alguém vinha atrás, né? Enfim, os masculinos já comecei a vender, né? Aí eu fiz esse daqui também, ó. Nesse daqui eu só coloquei um sabonetinho em barra, ó. Uma saboneteira também. Esse aqui vai ficar mais baratinho, né, ó. Então, hidratante de 400ml e tá aqui. Daí eu fiz esse daqui, ó, com o Luna Del Corporal. Um sabonetinho e uma saboneteira. Achei que ele ficou simples, mas ficou bonitinho também, ó. Não vai ficar muito caro, né? Vai ficar baratinho. E essa é a ideia, né? Nesse aqui eu coloquei um refio do Luna, do Del Corporal. Nesse eu coloquei três sabonetes. A saboneteira e com o lacinho rosa. Achei que ficou bonito também, né? Enfim. Daí eu montei, gente, ó. Esse daqui eu coloquei o óleo. Um óleo corporal. Coloquei o hidratante, ó. Somente um. E coloquei uma caixinha de sabonete que eu vou ter que ajeitar, porque eu fechei aqui. A caixinha tava inclinada, né? Mas aí, ó, não deu muito certo. Eu vou abrir ele de novo pra ajeitar essa caixinha aqui. Porque não dá pra ver, ó. Tá vendo? Então eu vou ajeitar. Vou abrir pra ajeitar, né? Mas vou deixar ele assim, com esses três itens, né? O hidratantezinho, o óleo e a caixinha de sabonete com cinco unidades, ó. Achei que tá um presentinho bonito também, né, ó. Agora pro dia dos namorados. Daí, por último, gente, ó. Eu montei esse daqui, né? Que é aquele kitzinho do Flores Delicadas, que vem a colônia e vem o hidratantezinho, ó. Daí eu acrescentei três sabonetes. Algumas amostrinhas aqui, né? Só pra incrementar mesmo, ó. Achei que ficou lindo. Achei que ficou fofo, né? Esse aqui é do mesmo. Eu tirei dois kitzinhos desse daqui, né? Daí esse aqui eu coloquei um sabonetinho verde no meio, ó. Achei que ficou fofinho também, né? E, enfim, são kits que dá pra vender em qualquer período do ano, né, gente? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like. Um beijo a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!